Então agora a gente fala sobre Detective Comics 1027 meus amigos, edição comemorativa de mil edições entre aspas e tem histórias bem legais aqui, é um conjunto de quadrinistas trazendo boas coisas por aqui vem conferir comigo todas essas histórias aqui e além disso tem saga A Guerra Coringa também Sejam bem-vindos a Caverna do Mossego, meu nome é Fábio, então hoje vamos falar sobre Detective Comics 1027 essa edição que é gigante, tem 144 páginas trazendo um monte de quadrinistas de gabarito para celebrar O Morcego, lembrando que essa celebração se dá porque o Batman estreou no Detective Comics número 27 e se passaram mil edições desde a sua estreia, na verdade a milésima edição foi em Detective Comics 1026 a 1027 seria já a milésima e um, a milésima primeira, enfim, a 1001 dentro das suas participações nessa revista que é muito famosa no meio dos super-heróis E aí então a DC faz aquela edição comemorativa de praxe, tal qual fez com os 80 anos do Batman do Robin, da Mulher Gato, do Coringa, Mulher Maravilha e assim por diante trazendo então vários quadrinistas aqui de garbo e elegância para contar então uma historinha curta do Batman Então a gente tem aqui 12 histórias, é bastante história até inclusive é uma edição que tem mais páginas se comparado às outras edições comemorativas geralmente são 100 páginas, essa aqui tem 144 então é um negócio um pouco maior e tem duas histórias que são mais importantes para a cronologia, para a Kani ou para as histórias atuais do Amorcego que envolve tanto a saga da Guerra Coringa bem como uma história importante mais pra frente é que é o DC Generations então tem coisas interessantes para a gente ver aqui antes de eu começar a falar de cada uma das histórias, trazer minhas considerações não deixe de curtir esse vídeo porque ajuda pra caramba ele subir nesse YouTube de meu Deus e além disso você que é novo lá, aproveita e se inscreva porque todo dia tem vídeo no canal são dois vídeos para você ficar muito bem informado com notícias, reviews, break news, lançamentos e assim por diante então fica comigo que você vai ficar sabendo tudo sobre o Amorcego, beleza? então vamos lá comentar todas essas historinhas então a primeira história começa com o titular da revista TEC TV Comics que é o Peter J. Tomazzi com o seu parceiro aí Brad Walker que vem fazendo trabalhos interessantes em TEC TV Comics de vez em quando e às vezes não né a história basicamente vai mostrar o Batman em uma armadilha de água tentando sobreviver ao mesmo tempo que ele vai repassando pela sua vida ou pelos seus pensamentos todos os vilões que ele enfrentou e tudo que esses vilões fizeram contra ele ao mesmo tempo que ele lembra também coisas do treinamento no passado dele, por exemplo, em Nanda Permette que é uma coisa que vir e mexe referenciada dentro das histórias do Batman especialmente pelo Peter J. Tomazzi não é a primeira vez que ele referencia esse treinamento de Nanda Permette e essa história do Peter J. Tomazzi ela me pareceu a história que ele escreveu do Coringa para os 80 anos, para a edição de 80 anos do personagem porque ele acaba homenageando em alguns momentos ali histórias clássicas imagens clássicas dos quadrinhos antigos do Almocego tanto é que você vai ver coisas, por exemplo, do Cavalo das Trevas você vai ter referências também a Batman Retorno, o filme lá do Tim Burton então o Peter J. Tomazzi faz uma história que ela é simples eu não achei que não tem nada de mais ao mesmo tempo ela é interessante por trazer um lado detetivisco para o Almocego tendo vezes que a gente está na revista TEC TV Comics e faz essas homenagens boas aí a tudo que envolve a história do Batman então é um trabalho interessante e o bom desenho aqui do Brad Walker é um cara que é bom dentro do trabalho que ele faz aí junto com o Peter J. Tomazzi traz uma história agradável de se ler um trabalhezinho que é simples uma história que é simples, mas não é simplória é um trabalho que eu diria que vale a pena você dar uma conferida a próxima história que se chama The Master Class que é escrito pelo Brian Michael Bentes que tem os desenhos do David Marquês é uma boa história que ressalta muito esse lado detetivista do Almocego talvez seja uma das histórias que mais ressalta isso dentro desse compilado aqui de histórias em homenagem ao Batman o Bentes fez um trabalho interessante de reunir toda a Bat Família para investigar um único caso e todos os personagens ali traziam informações importantes para a resolução desta trama e desse segredo que envolve aqui essa historinha e é legal ver a interação do Batman com o Robin, As Noturno, Robin Vermelho toda a Bat Família praticamente ali, menos a Batwoman ressaltando os ensinamentos que o Batman vai trazendo então para esses personagens seus pupilos basicamente então o legal dessa trama do Bentes é reforçar isso é reforçar que não só o Batman é o maior detetive da face da Terra dentro do universo DC mas também que todas as pessoas que se envolvem com ele também são bons detetives por mais que eu ache que os bendálogos ou os bendálogos seja lá como se refere aos diálogos do Bentes acabe às vezes dando uma derrapada assim saindo um pouco da seriedade da trama que deveria ter porque tem uns momentos meio engraçadinhos aqui isso acaba não tirando muito a importância do trabalho que o Bentes fez aqui os desenhos do David Marquez também estão muito bons então a ótima história que foca nesse lado que eu gosto bastante do Batman que é o seu lado detetive e sempre é muito bom ver o Batman interagindo com a Bat Família tem pessoas que odeiam a Bat Família mas eu adoro ver o Batman interagindo com esses personagens então é uma história que eu curti bastante nesse aspecto e aí vem uma história interessante porque traz uma galera que é lá da Marvel basicamente que atuou bastante na Marvel que é o Matt Fraction e o Chip de Zask que fizeram uma história que ela é interessante por ressaltar o lado do Batman com o Coringa da vilania do Coringa em relação ao Batman e mostrar a evolução desse antagonismo com o tempo tendo em vista que toda vez que um ano se passa o Coringa deixa um presente para o Batman que é sempre algo perigoso é uma bomba ou é algo que vai matar algumas pessoas e você vai vendo a evolução dessa relação com o passar do tempo e a obsessão que o Batman fica em relação ao Coringa bem como as crueldades que o Coringa vai fazendo com o tempo com o passar dos anos e dentro dessas passagens de tempo nós temos também as homenagens aí tal qual os outros roteiristas têm feito como por exemplo a filmes antigos do Batman tem uma referência clara aqui ao Batman 89 duas vezes até que é aquela cena clássica dos balões e também a cena do Prince pelo menos no clipe do Prince onde ele é vestido que ele se veste na verdade de Batman e Coringa ao mesmo tempo e o uniforme do Batman aqui é um uniforme que faz referência claramente ao Batman 89 então eu também interessa tipo trazer essa rivalidade do Batman e do Coringa fazer essas homenagens e ao mesmo tempo não é uma trama assim que eu diria que ela é direta no seu ponto é aquela trama assim que demanda uma subjetividade de interpretação visto que o final fica meio em aberto e a história também não é contar de uma maneira um tanto quanto cronológica sabe ela tem as passagens dos anos ao mesmo tempo que ela se embaralha com outras passagens de outros tempos então é uma história que ela não diria que é complexa mas também não é uma história um tanto quanto fácil assim de você interpretar mas ainda assim é um bom conto é uma boa historiezinha ali que ressalta esse lado então aí do antagonismo do Batman com o Coringa então é uma boa história também gostei tanto dos desenhos quanto do roteiro e aí nós vamos para uma das histórias que eu mais gostei deste trabalho aqui desta revista que é escrita pelo Greg Hooker com o desenho do Eduardo Risco que basicamente nós vamos ver uma personagem chamada Lina Baker tentando entrar na polícia de Gotham e tentando ser uma policial boa dentro de Gotham City só que o problema é que Gotham City tem policiais corruptos como a maioria dos personagens bons acaba descobrindo e o interessante é que o Greg Hooker então foca nessa policial foca também na evolução dela e ao mesmo tempo traz umas coisas do passado da polícia de Gotham que é interessante como a parceria entre a Montoya e o Crispus Allen é legal ver esses personagens voltando aqui dentro da revista até porque mesmo na fase que o Greg Hooker escrevia a Tech-TV Comics esses dois personagens eram importantes eles não foram importantes só em Gotham Central e a evolução do personagem que é criada aqui dentro da trama é legal também porque no final a gente vê ela sendo observada pelo Gordon ali e o próprio Batman entendendo que é uma personagem importante ficou legal e gerou uma espécie de saudosismo na minha parte tendo em vista que eu sou um grande fã de Gotham Central então é uma boa história assim pra gente ter aquela boa lembrança dentro do trabalho da Tech-TV Comics feita pelo Hooker e ao mesmo tempo referência a Gotham Central então um ótimo trabalho eu gostei bastante sendo que o traço do Eduardo Risco é aquele traço que combina com tudo que envolve o universo do morcego e passamos depois para a minha história que é escrita pelo James Tyler Deford com o desenho do Riley Brosman que talvez seja a história mais fraquinha dessa edição eu não curti tanto até porque ela vem com um lado sobrenatural mas essa historinha basicamente vai trazer então o Deadman interagindo com o Batman e com o Robin tendo em vista que alguns fantasmas estão rodeando o Gotham ao mesmo tempo que o Batman lembra do passado com a sua mãe quando ele era criancinha então a história vai trazer esse paralelo entre o momento presente onde o Batman combate os fantasmas e fala sobre essa questão do medo ao mesmo tempo que o amorcego quando era criancinha conversa com a sua mãe e fala sobre essa questão do medo com o fantasma então é um paralelo interessante é uma historinha bacana só que é uma coisa que não me pega tendo em vista esse lado mais sobrenatural que eu acho mais ou menos é interessante alguns pontos quando a gente vê por exemplo o Robin interagindo com o Deadman até porque o Deadman também é um trapezista então é legal ver a relação desses dois personagens só que eu acho que o que contribuiu para eu não curtir tanto são os desenhos do Ryan Rosman que dessa vez ele não caprichou quase nada que eu achei bem fraco tem alguns momentos ali que putz a perna do Robin parece que tem 3 metros e a narrativa dele está um saco está bem fraquinho eu não curti tanto então eu acho que o demétrio dessa história na minha opinião é pelo trabalho do Ryan Rosman talvez esse ar caricato que ele deu para a trama não me conquistou e tirou um pouco da seriedade do trabalho eu pelo menos senti então enfim não me pegou essa traminha aqui e a próxima história nós temos aí como roteirista Kelly Sue DeConnick e também o John Romita Jr nos desenhos que é uma história que eu achei bem legal por tratar o Bruce Wayne ali interagindo como bilionário versus outro bilionário aí um tanto quanto inescrupuloso até porque a trama tem duas passagens um momento onde o Batman ou pelo menos Bruce Wayne está interagindo com esse bilionário que é bem babaca que quer comprar uma propriedade do Batman do Bruce Wayne desculpa só que o cara não está conseguindo convencer o nosso protagonista ao mesmo tempo que a gente vê o Batman então combatendo o crime se ferrando para combater o crime e assim por diante o legal dessa história é que o bilionário babaca vai destacando para o Bruce Wayne o quão ele é fodão o quão ele consegue resolver as coisas o quão ele é perigoso e que o Bruce Wayne não deveria colocar ele como inimigo e tudo mais ressaltando também que ele é um tipo de bilionário criminoso que ele usa a sua fortuna para ser uma pessoa corrupta e no mesmo momento que a história foca no Batman nós vemos também um policial corrupto ali é uma história que ela gosta de estabelecer ali entes corruptos dentro da cidade não só do bilionário mas também da polícia e o Batman interagindo com esses entes corruptos e o final da história traz um arte satisfatório para o leitor também quando a gente vê o bilionário se ferrando o cara ali sendo um babaca morra mas tomando no rabo bonito então é uma história que consegue trabalhar muito bem a figura do Bruce Wayne e do Batman também e trazer uma resolução satisfatória para o leitor um bom roteiro aqui da roteirista e a narrativa do John Romita Jr também está bem legal então uma das melhores histórias que eu achei dentro dessa revista especial curti bastante essa porque trabalhar esse lado do Bruce Wayne também combatendo ou pelo menos se colocando em oposição a outro bilionário dentro da cidade é um fator legal eu acho que é bacana quando você trabalha também a figura do Bruce Wayne combatendo a corrupção de Gotham e não só o Batman também batendo na galera então é uma boa trama nesse sentido ela me conquistou neste ponto aí nós chegamos a uma história chamada Odisseia que é escrita pelo Marvel Wolfman que aborda o avô do Bruce Wayne que é o Patrick Wayne e essa coisa do avô do Bruce Wayne às vezes ela é meio conflitante porque eu já vi o avô dele ser o Jack Wayne às vezes é o Patrick Wayne então sei lá mas enfim o avô do Bruce Wayne então tinha um navio chamado Odisseia onde havia guardado nele várias obras de estimado valor durante a segunda guerra mundial para evitar que os nazistas raptassem usassem essas obras para ser vendidas no mercado negro só que este barco acaba afundando tendo visto uma tragédia que acontece com o avião tempos depois uma expedição vai fazer então filmagens para achar o navio naufragado e o Bruce Wayne é uma das pessoas que está ajudando em contribuir monetariamente para fazer essa expedição é uma historiezinha que tem um twistzinho no final que envolve a descoberta de uma pessoa que está tramando algo contra todos dentro do grupo ali mas é uma história que eu achei um tanto quanto fraca na verdade é bacana para ela estabelecer essas coisas da família Wayne ajudar os judeus durante a segunda guerra mundial com as suas obras de estimado valor e assim por diante mas um todo é uma história que eu achei fraquinha ela tem um que meio de Indiana Jones de sei lá Uncharted Tomb Raider porque no final ali o Batman ou Bruce Wayne quer ajudar essa expedição a tentar encontrar outras obras importantes obras raras e assim por diante mas de qualquer maneira eu achei bem fraco assim talvez nem precisava estar compondo dentro dessa edição aqui de comemoração a Detective Comics 1027 ou Detective Comics 27 desculpa e aí nós chegamos a história Detective 26 que é escrita pelo Grant Morse com os desenhos do Chris Burnham famosa dupla de corporação Batman onde basicamente nós vamos um policial ou uma pessoa querendo ser um policial e ao mesmo tempo um personagem dos Pulp só que essa pessoa quer estonar um herói do Pulp bem no momento onde o Batman surge e é uma história que ela tem um que de significado histórico porque ela faz referências a personagens do Pulp tal qual esse personagem que aparece aqui que é o Fantasma Prateado referenciando também o próprio fantasma cinzento lá da Batman Limited Series só que mostra ao mesmo tempo o Batman tomando para seus holofotes e tirando os heróis Pulp da jogada e eu achei interessante como o Grant Morse abordou isso e o desenho do Chris Burnham conta muito bem também essa história e eu gostei das referências também no sentido da criação do Batman porque a gente vê o Fantasma Prateado usando ali desenhos tais quais Bob Kane e Bill Finger usaram para criar o Homem-Morcego e a própria história faz uma referência do Detective Comics número 27 também com o Batman das linhas roxas então uma boa história uma história bem sacada pelo Grant Morse que trabalhou em diversos elementos aqui não só da figura da primeira aparição do Homem-Morcego mas também todo o seu significado para a história dos quadrinhos então bem legal bem bacana o trabalho aqui uma das melhores dentro dessa coletânea e aí nós vamos para a história do Tom King com os trabalhos no desenho do Walter Simonson que é uma história que basicamente se passa no universo do Tom King onde nós vemos o Batman o Bruce Wayne morrendo e a mulher gato junto com ele no seu leito de morte que eu diria que é uma continuação daquela história que o Tom King fez em Batman anual número 2 uma história antiga que ganhou o Wisner também se eu não estou enganado aqui a gente vai ver o Homem-Morcego enfrentando o Dr. Fósforos e ele acabando morrendo por causa de um câncer e é uma história que fala sobre legado inclusive essa história foi uma homenagem ao Daniel Neal e é uma boa homenagem que o Tom King fez aqui referenciar o Daniel Neal porque falar sobre legado envolve muito o legado do Daniel Neal para o Homem-Morcego por mais que eu não ache que seja uma das melhores histórias do Tom King eu acho que ele foi feliz em retratar esse momento importante na vida do seu Batman do seu Bruce Wayne junto com a mulher gato e ao mesmo tempo trazer então essa homenagem para o Daniel Neal no sentido do legado então foi legal a maneira como ele contou essa história o trabalho do Walter Simonson está show de bola da maneira como ele sempre sabe fazer então é legal ver esse encaixe dentro dessa cronologia de histórias do Tom King e ao mesmo tempo uma homenagem para a vida real aqui de um grande artista que faleceu recentemente até porque o Daniel Neal seria um dos caras que faria uma história sem sombra de dúvidas para esse encadernado na verdade para essa coletânea de histórias Detective Comics 1027 e aí nós temos então uma história do Scott Snyder com o Ivan Reis chamado As Always onde o Batman basicamente precisa ajudar a Liga da Justiça ou mesmo liderar a Liga da Justiça para fazer com que o Sol volte a florescer o Sol volte a acender no universo ou pelo menos no nosso sistema solar e o bacana que o Scott Snyder fez aqui e sim eu estou alogiando o trabalho que o Scott Snyder fez é que ele coloca o Bruce Wayne ou o Batman melhor dizendo dentro do grupo da Liga da Justiça interagindo com esses personagens isso com o comissário Gordon contando o que ele achava de ver o Batman dentro da Liga da Justiça e ver como um mero mortal conseguir liderar essa galera e fazer com que eles resolvessem os maiores absurdos do mundo inclusive fazendo referência às histórias clássicas da Liga da Justiça ou mesmo do próprio Batman lá de Batman e Robin eu achei interessante o Scott Snyder referenciar um trabalho do Peter G. Tomasi ou temos crise infinita ou crise infinita as terras então tem vários momentos de importância da DC como um todo e o Batman estando lá como um mero mortal mas ao mesmo tempo tendo um papel fundamental eu acho que talvez esse seja um dos melhores trabalhos que o Scott Snyder fez com o Batman fora desse lado mais detetivesco ou mais pé no chão do amorcego geralmente quase sempre eu não gosto de ver o Scott Snyder trabalhando o Batman dessa maneira fora ali do que é o status quo do personagem mas aqui ele fez um trabalho legal em retratar esse outro lado do amorcego na Liga da Justiça e sendo fundamental para ela isso é o tipo de história que eu gosto de ver do Batman dentro da Liga da Justiça sendo um líder sendo um cara que talvez não fizesse diferença por ser um humano normal um humano qualquer mas ainda assim ser algo fundamental para esta grande equipe dos quadrinhos e é legal ver isso na ótica do comissário Gordon o Gordon contando isso então foi um lado bem interessante de se ver um ponto positivo para o Scott Snyder aqui com os desenhos de Ivan Reis mandando bala inclusive Ivan Reis trouxe uma homenagem ao Márcio Escoteiro nessa história para quem não sabe Márcio Escoteiro era um dos maiores colecionadores de Batman do mundo infelizmente ele veio falecer este ano e o Ivan Reis brasileiro conhecendo interagindo bastante com o Márcio Escoteiro fez então uma homenagem desenhando o Márcio Escoteiro entre uma das pessoas que está lá em Gotham City então bem legal uma homenagem e uma boa história do Snyder também curti bastante aqui em todos os aspectos uma das melhores desta coletânea e aí nós vamos para a história do Dan Jones e do Kevin Nola chamado Generations Fractured que basicamente é uma história que é uma espécie de pelúdio para DC Generations que a gente vai ver no final do ano onde o Batman Detective Comics número 27 é convocado pelo Kamandi para fazer parte desse grupinho que vai salvar o planeta Terra o universo e etc é uma história que basicamente é um prólogo e não traz nada demais dessa é verdade eu acho que vale mais pelo saudosismo da gente ver o Batman nos vinhas roxas aparecendo por aqui mas ainda assim ela é uma história que não traz muita coisa para o leitor então fica só pela menção do primeiro Batman e tá bom os desenhos do Kevin Nola estão legais ele faz uma diferenciação bem legal entre o Batman no presente com esse Batman lá de 39 então é isso meus amigos é o que eu tenho para falar dessa história e aí nós fechamos com a história A Gift da Mariko Tamaki e do Dan Mora na arte que é uma história que se passa durante a Guerra Coringa se passa bem no comecinho da Guerra Coringa onde o Homem-Morcego precisa buscar algo dentro da Winter Prizes que é basicamente o Black Book Case onde traz ali vários momentos estranhos do Homem-Morcego que é um item que foi inserido dentro da cronologia do Batman através do Grant Morrison enquanto Grant Morrison trouxe as histórias da Era de Prata para fazer parte da Cândido do Morcego de volta e basicamente vai ser um item que vai ser importante mais para frente na revista Active Comics na fase do Peter de Tomasi porque parece que o Demian vai querer pegar esse livro também e a Mariko Tamaki que recentemente até ganhou o Weissner pela história dela da Arlequina fez um trabalho legal aqui contando mais ou menos como o Batman chega até o Enterprises trazendo também dois policiais ali que não tem nada a ver com a história mas no mesmo tempo tem tudo a ver porque são os personagens principais também eu gostei dessa história a roteirista fez um trabalho bem interessante na condução da trama mas talvez um elemento que eu mais gostei foi o desenho do Dan Mora especialmente numa cena ali no começo onde a gente vê o Batman sem o seu uniforme praticamente ali mas com todos os itens do Homem-Morcego na cama e a gente vê todos os apetrechos que ele usa durante a história ou que ele usa sempre como Batman é um detalhe que pode ser pequeno mas eu gosto muito de ver essas coisas e o momento onde o Batman está sentado no escuro dentro do hotel ali que ele geralmente não fica né até porque ele perdeu a grana dele toda é um momento interessante de reflexão que o Batman passa até mesmo no final quando a história se encerra que termina também nesse hotel a gente vê um Batman tanto quanto perdido por causa da Guerra Coringa talvez a Guerra Coringa não trouxe um momento onde o Batman possa descansar ou pelo menos não trouxe para o leitor isso mas essa história tem esse papel trazer um momento reflexivo para o Homem-Morcego dentro da Guerra Coringa até porque a recuperação do Black Case Book acaba sendo meio trágico para o Batman porque um dos policiais que a Trama trata acaba morrendo então tem o seu sentido um tanto quanto complicado também para o Homem-Morcego da tragédia que acontece nessa história que não é uma tragédia tão íntima para o Homem-Morcego mas ainda assim é algo bem complicado então é interessante a narrativa interessante a maneira como é contada a história valeu a pena e uma boa adição também para a Guerra Coringa como um todo eu achei legal colocar este pontinho dentro dessa saga então tá aí meus amigos review rápido de cada uma dessas histórias se eu fizesse um review muito longo ia ficar um vídeo de 14 horas porque é muita coisa para falar sobre essas historinhas mas eu quis ser bem simples aqui e não ser tão aprofundado dentro dos meus pensamentos de cada história traque seu comentário o que você achou dessas histórias se você gostou de uma a mais ou de uma a menos o que você achou de todas elas gostou dos desenhos dos roteiristas e assim por diante e deixa um um seguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo se você ficou até o final desse vídeo meus parabéns você realmente gosta do que eu falo aqui do canal meu muito obrigado de verdade e além disso tudo curta, compartilha se inscreva no canal se você é novo ou nova marque o sininho para ser notificado nos vídeos como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal a galera que mantém o canalzinho aqui de pé agradeço demais a colaboração de vocês bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon Saraiva e Submarino que estão na descrição aproveita que você está aí meu amiguinho e dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora é um vídeo que vale o seu clique agradeço a sua companhia até a próxima e fui e aliás e aí Legenda Adriana Zanotto